Eles saem do todo o mal é xíio, já é xíio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí. A Ziz. A CIO, A CIO, A VSÊCHTNÄ A TORCH DOC ALE. A COSTO ALE. A BOC, E FONT, E CÁLE. A BOC, A CIO, A CIO, A DOC DOC ALE. A DOC DOC ALE. Eu não sou um drama. Eu quis te Instagram. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu não sou umada que você tem amigos. Eu vou te ver. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Acesse o que é! Acesse o que é! Acesse o que é! Víde, que é tudo isso é tú metal. Não vai se chrapando. Não vai se chastando. Parando! E viver! É tudo isso! É Edmor Jemur! Momentamente é melhor! Que a república do metal. Que a república! 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 É inesperляente! Amém. 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 So if I don't wait, just the way I show you When I break up this, we know I use it But I really accept it, I relate to nothing ... E aí, eu... ... ... ... ... ... ... 3, 2, 3 Mas não... 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 4, 2, 1 Não... 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 But my soul Am I a little strange Somewhere slightly You fall by Fing with every thought Oh I know I'm alive Who knows I am nothing But myself And my little Strings I am of to say I am a little A little campsite Paquin X A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí